Jó, capítulo 23 Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Versículo 10 Já participei algumas vezes de tribunais de júri, e garanto que os acusados não ficam à vontade perante o juiz. Alguns gaguejam, outros permanecem calados, e há ainda aqueles que defendem insistentemente a sua inocência. Não é confortável estar diante de um tribunal quando a culpa é evidente e há provas quanto a isto. Jó, contudo, pediu para que pudesse estar diante do tribunal de Deus. Ele desejou apresentar-se perante o juiz de toda a terra e expor os seus argumentos. Ele tinha certeza de que a sua causa diante de Deus, ao contrário do veredito de seus amigos, alcançaria justiça e liberdade. Apesar de não ver a Deus, ele sabia que o Senhor não o perdia de vista, e que depois de toda aquela aprovação, o resultado seria como o mais puro ouro. Gosto da versão King James de 1611 para o versículo 10 que diz Quando ele tiver me provado, apresentar-me-ei como ouro. Jó desejava estar na presença de Deus, e ele não se perturbou, nem desfaleceu o coração, por causa de todo o sofrimento que passou. Mas de saudade lhe desfalecia o coração. Jó, capítulo 19, versículo 27 Ele tinha saudades de quem nunca havia visto, e apesar da sua condição miserável, Deus era o único perante o qual desejava estar. Jó só pisava onde sabia ser seguro, e em seu íntimo guardava as palavras da boca de Deus. Eis o segredo da integridade e da retidão daquele homem. O assim diz o Senhor, era a sua regra de fé e prática. Todas as manhãs somos despertados pelo Espírito Santo a declarar o seu apelo. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus, capítulo 3, versículo 15 A oração e a Bíblia devem compor o nosso primeiro alimento. Cercados como estamos das influências profanas, a armadura de Deus deve ser a nossa primeira roupa diária. E antes de lavar o corpo, precisamos clamar pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5 Só assim estaremos prontos para combater o bom combate e rejeitar as obras da carne. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 24 e 25 Não havia palavras ou costumes mundanos que desviassem Jó da vontade de Deus. O está escrito era o seu aio. E quem assim procura viver, meus amados, não há como não sentir saudades de um Deus que, pela fé, sempre está por perto. Você sente saudades do teu Criador? Tem tirado um tempo de qualidade diário para conversar com Ele e para ouvir a sua voz? Para aquele que o busca de todo o coração, ainda que sobrevenham provações, estas não lhes servirão de tropeço, mas de instrumentos de purificação, para que, como Jó, torne-se o mais puro ouro nas mãos de Deus. Porque assim diz o Senhor, farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias, capítulo 13, versículo 9 Vigiemos e oremos Bom dia, ouro do Senhor Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros